TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada, hoje com a Ramona, seja bem-vinda Ramona Obrigada Rose pelo convite de sempre Sim, juntinhos vamos adentrar a sua casa e rezar o Rosário em seu lar com você Você que enviou as suas intenções para nós, você que não enviou não tem problema Coloque aí no seu coração, juntinhos vamos entregar as suas intenções a Nossa Senhora O Rosário em seu lar é o momento em que nós pedimos a intercessão da mãe E ela leva tudo ao seu filho Jesus, o qual responde com graças e bênçãos a cada um de nós Pelo cuidado, pela proteção, pelo carinho que a mãe tem para com seus filhos Hoje, 13 de julho de 2022, quarta-feira, 15ª semana do tempo comum E é dia de Santo Henrique e Santa Conegundes Coloquemos eles em nossas intenções, pedindo aos santos, rogai por nós E já hoje temos algumas intenções para o dia de hoje, né Tia Ramona? Vamos colocar as intenções de hoje Rosemary, do Jardim TV Morena, pede pela saúde da sua irmã Paz e espírito dos seus familiares Saúde e em ação de graças pela doutora Cláudia Canale Por todos que rezam, por todos da milícia da Imaculada Kellen Cristina, do Residencial Flamingos, pede pela sua saúde e situação financeira Do filho William e da mãe Silvia Rezamos também pela saúde de José Araújo de Brito A Vilma, do Jardim Tatiaia, pede pela alma do filho Francisco II Reza também pelos filhos Sinti e Mácio Netos João, Helena e Arthur Por todos da TV Imaculada Especialmente pela saúde da Rose, da Ramona, obrigada E do Sr. Ramon Shirley, do Bosque do Carvalho, pede pela sua saúde Pelo seu esposo Cura e libertação de Flávio Márcio e Márcio Rubens Prosperidade do empreendimento de Mário Márcio e Elaine Saúde e trabalho de Marcha Guerra Saúde e prosperidade de Suebi, do Papa Francisco Pelos governantes, pelo fim da guerra na Ucrânia Por todas as crianças hospitalizadas Pelas almas do purgatório Por todos da TV Imaculada Especialmente pela Rose e Ramona Solange Pereira da Silva, do bairro Moreninha 2 Pede pela cura da mãe Isaura Almeida Pedimos também cura e libertação das enfermidades físicas e espirituais De Noêmia Santos, de Aquidauana MS Queremos rezar pelo Cláudio Miranda Pela esposa Edir, pelos filhos Gabriel, Matheus e Micael E por uma intenção em particular Pela Helena, do Paulo Coelho Machado Que pede pela saúde, pela família Pela cirurgia de Olavo Cruz Também a cura da Edineia Paulina de Almeida E Arlete Paella, do Jardim Panamá Ela pede pela alma do esposo Gilberto Gonçalves Paella Pelas almas do purgatório Conversão e saúde para ela Também para os filhos e familiares Pela saúde e intenção de Francisco de Assis Vieira Viana Por todas as suas intenções em particular A Joelma Anaori, do bairro Maria Aparecida Pedrocian Pede em ação de graças pela Nossa Senhora da Cabeça Ela pede cura e libertação da doença dos olhos da filha A Rita Gabriel Vieira Sequeira Anaori De 8 anos E a libertação espiritual e financeira do João Anaori Também a libertação da família Pelo fim da pandemia Pela paz na Ucrânia E também pelo fim da guerra Pelas almas do purgatório e todos da TV Imaculada Pedimos também pelos pedidos da Ana Aparecida Do assentamento Eldorado Ela pede cura e libertação do esposo Enedino Teixeira E a conversão da sua família Por Josefina Oliveira, lá do bairro Jardim Centenário Que pede pela recuperação de saúde Da cirurgia de todo E de sua cirurgia E de todos os seus familiares Coloquemos também pelas almas da família Paredes Cavalheiro Lopes e Alçamêndia Também pelos professores e alunos da escola Copenhar Também o Edson Galeano Pascoal, lá do bairro Piratininga Pede a intenção em particular para a sua família E pela cura da Zayda Norma Tafarel Lá do bairro Jardim Colibri E a Raquel Bairros Lá do bairro São Jorge da Lagoa Pede por graças recebidas Através da devoção do Santo Terço Olha só E pela dona Antônia E família Que Deus continue abençoando aí todos os seus projetos A cura e libertação de Douglas Alvin E todos da família Janaína do Centro Pede pela sua saúde Por seus pais Pela cura do mundo E pelo seu anjo da guarda Rezamos também pela saúde física Mental De Luiz Carlos do Monte Castelo O senhor Juraci do Vila Carvalho Pede pela sua recuperação Pela libertação Conversão e cura das famílias Vonsalves, Fernandes, Aquino e da Costa Rezamos também pelas intenções de Edson e Aide do Jardim América Pela saúde e família de Rosa França Rosa França dos Anjos Da Vila Jussara Cura e libertação de Jaciara Costa da Silva Pela saúde de Ludmilla e Patrícia Zarates Cristina do Monte Castelo Pede pela recuperação da saúde De Adriano Helena Maria Augusta Terezinha Sônia Ana Paula Por todos que precisam de oração Pela cura do câncer e depressão Pelo Brasil Pelos governantes E pela paz no mundo Pedimos pela saúde e exame de Maria Adilis dos Santos Porciúncula Donizete do Oliveira 1 Reza por ele Pela Marlene Por Caio Carlos Por um emprego Para a filha Priscila Pela sogra Celina Primo Roberto Descanso eterno De Joaquim Dina E Iubaldina Pelo fim da pandemia Paz na Ucrânia E Rússia Pelos desabrigados Na tragédia Que está acontecendo No Brasil E no mundo A Aparecida Borgo Do bairro Tacuaruçu Reza pelo Papa Francisco Por todos os padres Bispos Ministros Seminaristas Diáconos Todas as irmãs Religiosas Do Brasil E do mundo inteiro Rezamos também Pelas intenções De Rosilena E de Paula O José Gomes Bezerra Do bairro Santo Eugênio Agradece a Deus Por mais um ano de vida Por todos E agradece também Pela existência Da TV Imaculada Em sua vida Rezamos pelo bom êxito Das provas De Pedro Fernandes De Oliveira Pela saúde E recuperação De Catarina do Carmo Cavalheiro Alçamíndia Todas estas intenções E as que estão aí No seu coração Juntos Enfoquemos A Santíssima Trindade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Divino Jesus Nós nos oferecemos Este Rosário Que vamos rezar Contemplando os mistérios Da Vossa Redenção Concedem-nos Por intercessão Da Virgem Maria Vossa Mãe Santíssima A quem nos dirigirmos As virtudes que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça De ganharmos As indulgências Desta Santa Devoção Oferecemos Oferecemos particularmente Em desagravo Dos pecados Cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus E o Imaculado Coração de Maria Pela paz no mundo Pela conversão Dos pecadores Pelas almas Do Pugatório Pelas intenções Do Santo Padre O Papa Francisco Por nossos bispos Dom Dimas Dom Mariano E Dom Vitório Pelo aumento E santificação Do clero Pelas famílias Pelas missões Pelos doentes E por todos os milites E colaboradores Da milícia da Imaculada E pelo Brasil Rezemos juntos Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair O filho que nos remiu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém A terceira Ave Maria Nós rezaremos Em honra Ao Espírito Santo Que nos guia E santifica Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Pogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E hoje rezaremos Os mistérios gloriosos No primeiro mistério Contemplamos a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Mãe de Deus Se bendito é o fruto Do vosso ventre Vós entre as mulheres O Senhor O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós E por todos Quantos não recorrem a vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos são a vós Recomendados No segundo mistério Nós contemplamos A ascensão gloriosa De Jesus Cristo Ao céu Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita o Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Especialmente pelos inimigos Da Santa Igreja Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Aos pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa misericórdia Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós E por todos Quantos Não recorrem a vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos São a vós Recomendados E no quarto mistério Nós contemplamos A ascensão gloriosa De Nossa Senhora Ao céu Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Misericórdia Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós E por todos Quantos Não recorrem A vós Especialmente Pelos inimigos Da Santa Igreja E por todos Quantos São a vós Recomendados E no quinto mistério Nós contemplamos A coroação De Nossa Senhora No céu Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Amém Amém Ave Maria Amém Amém pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte amém, Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte amém, Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre, amém ó meu Jesus, perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados infinitas graças vos damos Soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e para sempre tomarmos de baixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer vos saudamos com uma salve Rainha salve Rainha Mãe de Misericórdia vida, doçura e esperança a nossa salve a vós bradamos os degredados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas ei, após a advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós louvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém façamos nossa consagração Virgem Imaculada minha Mãe Maria eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser para que disponhais de mim para o bem de todos somente peço que eu possa minha Rainha e Mãe da Igreja cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo para isso vos ofereço minhas orações sacrifícios e ações ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados e nós estivemos reunidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigada Ramona por mais esse rosário e se rolar juntas Obrigada a você A você de casa o nosso muito obrigada por esse momento de oração e já quero não só te agradecer por esse momento de oração mas agradecer também a resposta que você está dando ao Festival de Pizza não é mesmo Ramona? É verdade ao Festival de Pizza que está acontecendo você está sendo solidário está dando uma resposta incrível nós estamos muito felizes com a sua resposta você está ligando solicitando a sua pizza e esperamos você no dia 16 do 7 aqui na TV para que você possa buscar a sua pizza e você possa aí desfrutar com a sua família de uma pizza deliciosa mas não só isso também ajudar a evangelização se você ainda não adquiriu liga para nós 3349-2358-993-470532 faça o WhatsApp uma mensagem de texto uma mensagem de voz mas não fique fora solicite a sua nós aguardamos por você nós precisamos evangelizar não é mesmo? e precisamos da sua ajuda que Deus abençoe você o nosso muito obrigada fique com Deus e salve Maria Imaculada eu quero amar eu quero ser aquilo que Deus quer sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais sozinho eu não posso mais nós acho que Deus imaculado é um dia no fim o que Deus abençoe você Obrigado.